Deixa eu trazer informação sobre esse caso. Ele está ao vivo, Tiago? É? Ele está ao vivo. Então vamos lá. O Tiago Velho está ao vivo. Não, o Tiago Melo nos ouve bem. Está lá nos ouvindo. Não está, Tiago? Faz o sinal aí para nós. Está nos ouvindo, beleza. Tiago Melo nos ouve. 100% de audiência, Tiago Melo. Tiago Melo, nós estamos muito preocupados com a informação de que um jovem 20 e poucos anos, padeiro, um padeiro, teria sido morto lá na região da Taboca do Pau Ferrado, vítima de um confronto entre facções criminosas. O que é que você já apurou em relação a isso, Tiago Melo? Olá, Joelson. Boa tarde novamente. A você e a todos. Estou escutando bem. Tudo ok por aqui. Bom, nós apuramos hoje pela manhã junto ao DHPP que agora tem na equipe Sudeste, à frente, com o delegado titular, Samuel Silveira. É o primeiro crime de maior repercussão, vamos dizer assim, que ele está conduzindo, né? Primeiro inquérito. E a polícia agiu rápido. Esse caso aconteceu às oito e meia da noite, no PSH Atabocas, ali na região do Todos os Santos, Zona Sudeste de Teresina, na terça-feira. Ontem, quarta, já no início da tarde, a polícia conseguiu capturar no Parque Universitário, Universitário, aqui na, já na zona leste de Teresina, um dos envolvidos que seria o atirador, o homem que fez o disparo fatal que matou o João Pedro Pereira dos Reis, 23 anos, conhecido como Joãozinho, o padeiro que deixou o local onde trabalhava e no meio da rua terminou sendo acertado por esse disparo de arma de fogo. E, no depoimento, no que, o que, no depoimento do suspeito que foi preso, o suspeito diz que o motivo do assassinato é que Joãozinho seria membro da facção criminosa bonde dos 40, rival da facção criminosa, ele e o parceiro fariam parte que seria o PCC, primeiro comando da capital. Vamos ouvir o que disse o delegado. Conseguimos ontem à tarde, através de intensas diligências, realizar a captura do Nacional de Iniciais JSDF, que foi, de fato, o assassino do João Pedro. Um padeiro, mas imbuído aí nesse contexto de disputa entre facções. Teria sido assassinado por acreditarem que o João Pedro era integrante do bonde dos 40, acabaram aí perseguindo, ele foi para a sua residência, ainda entraram na residência da vítima e, enfim, submeteram familiares a situações extremamente complicadas e, por força dessa rivalidade, vieram a assassinar o João Pedro. As investigações continuam e, logo, logo, a gente vai ter aí outros desdobramentos nessa tônica aí de disputa entre facções. Importante ressaltar, João Elson, que essa versão de que a vítima, João, seria integrante de uma facção criminosa, foi dada pelo preso. Portanto, a polícia continua investigando para ver se há, de fato, procedência nessa informação. E continua apurando também o paradeiro do segundo envolvido. Eram dois, numa motocicleta, a polícia conseguiu prender um e estar atrás do outro. Aliás, essa dirigência lá no parque universitário ontem, no início da tarde, para prender esse indivíduo, foi algo bem intenso, né? Foi mais ou menos uma hora e meia que a polícia trabalhou, os agentes tentando capturar esse indivíduo. Disse que corria de uma forma muito veloz, pulava muro de casas, tentando se desvinciliar da polícia. Houve, inclusive, disparo para o alto, né? Para ver se ele parava. Ele não parava, mas os policiais não largaram o osso. Seguiram firme e conseguiram capturar aí o indivíduo que não teve o nome divulgado e agora vai acertar as contas aí com a justiça por esse ato que cometeu. Comparança dele, continua sendo procurado. João Elson. Obrigado.